Música Desde o lançamento de Fortnite em 2017 o game cresceu muito e bateu recordes atrás de recordes Hoje em dia por exemplo se você perguntar para sua avó, sua mãe, sua tia se elas conhecem ou já ouviram falar em Fortnite Provavelmente elas vão falar que sim por causa do tamanho que esse jogo se tornou né A Epic Games conseguiu fazer com que o Fortnite não fosse somente um jogo Mas ela englobou outras mídias fazendo com que o Fortnite tivesse um alcance gigantesco aí na internet entre os jogadores Como por exemplo o evento do Stranger Things colocando skins dentro do jogo Teve também o evento dos Vingadores, mais recente o evento ali do Star Wars Onde a gente teve um trecho do filme aparecendo primeiro dentro do jogo Eu nunca imaginei que isso ia acontecer no mundo dos games Da gente estar mostrando uma coisa de filme dentro de um jogo antes para todo mundo E isso é brutal Apesar do evento ter tido alguns problemas técnicos né E a galera ficou meio irritada, a gente até fez vídeo sobre isso Não dá para negar que é impressionante o que a Epic Games faz no Fortnite nesses eventos ao vivos Mas assim, tudo que sobe tem que descer uma hora né galera E Fortnite nos últimos tempos vem tendo um declínio, tanto em questão de audiência como também de receita, de dinheiro que eles estão ganhando Então galera, quem fala com vocês é o White E no vídeo de hoje eu trago para vocês números Vou trazer uma matéria para vocês que mostra que Fortnite caiu 25% de receita em 2019 Mas ainda foi o jogo que mais arrecadou no ano A gente também teve uma queda de 21% na audiência do jogo Então a gente percebe que a galera está saturada um pouco de Battle Royales E eu quero debater com vocês sobre isso e mostrar esses números e debater sobre Fortnite Mas antes, se você for novo aqui na Central eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de 1 a 7 da noite Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Beleza? Então vamos lá galera, eu estou aqui no site e eu vou ler a matéria com vocês e a gente vai debatendo Começa falando o seguinte Fortnite permaneceu o maior jogo do ano em 2019 em termos de receita Arrecadando impressionantes 1.8 bilhão Um declínio de 25% em relação ao recorde de 2.4 bilhões de dólares do ano anterior Então olha só, Fortnite recebeu 25% menos dinheiro Vendeu 25% menos Porém, mesmo assim conseguiu ficar em primeiro lugar Para você ver a força do jogo ainda Mas já está tendo quedas né No geral, a receita de jogos digital atingiu 109.4 bilhões em 2019 Um aumento de 3% em relação ao ano anterior É legal esses dados aqui da indústria de games Porque atualmente a indústria de games é maior do que a indústria de cinema e a indústria de música Então assim, games estão crescendo muito Um dos fatores aí que a gente percebe o crescimento são os streamers Muita gente quer ser streamer Você pergunta para uma criança na escola Ela fala, eu quero ser streamer Antes era jogador de futebol, agora eu quero ser youtuber streamer Então assim, o mundo dos games está crescendo muito Os streamers ganhando absurdos de salário E é muito bom ver isso Porque quanto mais dinheiro, mais jogos bons aí podem sair para a gente Mesmo com a receita de Fortnite da Epic Games estabilizada em 2019 O título ainda superava outros jogos gratuitos Que representavam 80% do mercado total de jogos digitais do ano O sucesso de Fortnite é o resultado de atualizações consistentes de conteúdo A Epic lançou a edição agora do segundo capítulo em outubro E monetização por meio de assinaturas do Battle Pass Além de promoções cruzadas com sucessos de bilheteria da cultura pop Como Vingadores, Stranger Things e Star Wars Isso aqui é interessante de falar né galera Tipo, o Fortnite é um jogo grátis e eles precisam monetizar de alguma forma o game Na minha opinião galera, o Battle Pass é uma forma totalmente justa De você colocar uma monetização num jogo grátis O Fortnite tem que ganhar dinheiro de alguma coisa né Então eles ganham com o Battle Pass que você paga lá 40 reais E o interessante dele é que se você terminar o Battle Pass Se você jogar mesmo Você vai conseguir moedas né, os V-Bucks suficientes Para poder pagar o próximo Battle Pass que vem na próxima Season Então tipo, se você quiser gastar só uma vez com o Fortnite Você consegue Você continua tendo aquela progressão, você continua fazendo os passes Então assim, eu acho totalmente justo o Battle Pass do Fortnite E além das skins temáticas que eles colocam no game Por exemplo, Stranger Things Teve o evento, colocaram skin temática Agora teve Star Wars, teve skin temática Marshmallow teve o show lá ao vivo Também teve skin temática Se você é fã da série, se você é fã do DJ Você vai querer ir lá comprar skin Para você ter na sua coleção, entendeu? Então assim, a Epic Games é muito esperta Ela consegue trazer para o Fortnite Coisas que as pessoas querem Além disso, o Fortnite tem tido muito sucesso ao converter jogadores em gastadores Por exemplo, o Fortnite tem menos jogadores no geral que League of Legends Da Riot Games Mas os jogadores de Fortnite no PC tem duas vezes mais chances de gastar em conteúdos do jogo Do que jogadores de LoL Olha, eu não sei se nessa conta que eles fizeram aqui de gastar dinheiro Entra a galera que joga o Salve o Mundo Porque por exemplo, eu jogava Salve o Mundo Eu entrava lá para ficar catando V-Bucks Eu cheguei no nível máximo no Salve o Mundo Para poder ficar farmando V-Bucks E chegava, sei lá, no fim do mês Eu tinha pegado 5 mil V-Bucks, 6 mil Dava para comprar 3 skins Eu não sei se entra nessa conta de gastadores Os caras que pegam V-Bucks no Salve o Mundo Porque muita gente faz isso Mas mesmo assim, é impressionante os números das pessoas que gastam com o Fortnite E galera, vale citar também que Fortnite é um jogo que tem para celular E jogos de celular, vocês sabem que as empresas ganham muito dinheiro Tem um público gigantesco, né? Free Fire que o diga, né? Se você entrar no Em Alta aí do YouTube Você vai ver só vídeo de Free Fire, né? E pensando nessa receita que as empresas ganham muito com jogos de celular Outras empresas que faziam jogos só para consoles e PC Começaram a se meter também no mercado mobile Como por exemplo Call of Duty, Mario Kart E eles também estão ganhando dinheiro Outros dados interessantes que eu quero mostrar para vocês É a questão do declínio das pessoas assistindo Fortnite Eu estou aqui num site que faz análise da Twitch E por que eu vou analisar a Twitch? Porque é a maior plataforma que a gente tem de streamers E também de pessoas assistindo, tá? Então se a gente pegar aqui nos últimos 365 dias Os jogos mais assistidos pelo público Estão League of Legends em primeiro lugar com aumento de 13% E Fortnite com declínio de 21,4% O Just Chatting eu nem conto como game Porque lá pode ter qualquer coisa Depois a gente teve o crescimento do GTA V E também de Dota 2 Nessa lista o League of Legends conseguiu ultrapassar o Fortnite Por quê? Dois motivos Eu acho que foi por causa do declínio do Fortnite Mas também por causa dos 10 anos de League of Legends Então tipo, o LoL teve muitos eventos Tava muito na mídia Muita gente falando Eles anunciaram milhões de jogos A gente até fez um vídeo aqui falando que A Rito quer dominar, né? A League of Legends quer dominar o mundo dos games Criando um jogo de cada gênero E o Fortnite teve um declínio gigantesco ali de 21% No interesse de pessoas em assistir E se a gente pegar aqui a lista de jogos Que são mais streamados por streamers A galera que cria conteúdo O Fortnite continua em primeiro lugar Em horas streamadas Mas ele teve um declínio de 7.8% Então até as pessoas que produzem conteúdo Estão indo pra outros jogos É uma parcela pequena? Sim Eu até posso citar aqui por exemplo O Ninja que saiu da Twitch no ano passado Então ele deve entrar nessa conta aqui Ele fazia bastante live de Fortnite Quando ele saiu Deve ter impactado bastante o Fortnite na plataforma E o LoL cresceu muito, né? Então assim galera O Fortnite cresceu tanto Que uma hora ele ia ter uma queda Era inevitável Então já caiu 21% aí da audiência Caiu 25% da receita gerada O Fortnite pode cair mais do que isso? Acredito que sim Mas sempre quando você tem o lançamento De uma nova temporada De alguma novidade no jogo Dá um pico aí de crescimento, né? E nesse exato momento A gente tá com uma temporada ali Já há muito tempo Muito parado Eles adiaram, né? O lançamento da próxima temporada Então a galera aí tá ansiosa Pra saber novidades Enquanto isso O game vai tendo uma queda E a galera vai procurando outras coisas Pra jogar Também outro fator Que pode estar impactando nessa questão É a galera tá meio enjoada De Battle Royales, né? Vamos falar real Que Battle Royales Nos últimos anos Cresceram muito Mas também enjoa pra caramba, né? Eu, por exemplo Hoje em dia Eu jogo um pouco de Apex Legends Mas é só Fortnite eu não jogo mais Por enjoar mesmo, sabe? Tipo, eu joguei muito Cheguei no nível máximo do Salve o Mundo Joguei muito Battle Royale Então uma hora cansa E nesse momento Eu tô mais aí Nos jogos single players de console Jogar uns RPGs E eu tô nessa vibe Outro fator Que pode ter impactado isso É a questão da jogabilidade Do Fortnite Eu vi muita gente Que falou que parou De jogar Fortnite Por causa de várias mudanças Que a Epic Games Colocou no jogo Eu acho que um dos exemplos Mais impactantes Que a gente teve ano passado Foi o caso do robô Que ficou no jogo Quebrando a jogabilidade, né? E a galera reclamando disso E a Epic Games falando Que queria colocar aquele robô Pra galera que é mais inexperiente Conseguir pegar kills Durante o jogo Então assim Não faz muito sentido Algumas mudanças Algumas decisões da Epic Games Então isso impactou também Numa galera abandonar Muita gente do competitivo Do Fortnite Também reclamou muito Ano passado Que também impactou Nessa queda aí Do desempenho do jogo Em questão de pessoas assistindo Como também em receita Mas assim galera Eu quero saber a sua opinião Sobre tudo isso Você ainda joga Fortnite? Você acha que o Fortnite Vai ter uma queda maior Do que essa que está tendo atualmente? Comenta aí E vamos debater juntos Nos comentários Lembrando Se você for novo aqui Não se esqueça de se inscrever A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio de Um às sete da noite Então se inscreva Ative o sininho Pra não perder nada Do mundo dos games Beleza? Galera Quem falou com vocês Foi o White E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Fui E eu vejo vocês